Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, meus amigos, eu tentei trazer o react do Palmeiras contra o Flamengo, mas aconteceu inesperado, meu amigo. No meio do jogo, acabou a luz aqui em casa e eu não consegui trazer o jogo completo aqui pra vocês, por isso estou gravando esse react aqui dos torcedores do Vitória furiosos, meus amigos. Mas se você é novo por aqui, não se esquece, cara, deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo. E se você é inscrito, compartilha o vídeo pra que mais pessoas possam se inscrever nesse canal. Beleza? Bora lá, mano, vamos ver como é que foi a reação dos torcedores do Vitória, porque perder clássico é sempre muito complicado. Imagina ainda, mano, quando você só tem um rival na cidade, num estado, e aí você perde esse clássico complicado, né? E pelo que eu fiquei sabendo, parece que o Vitória até que jogou bem, mas quem levou foi o Bahia, né? Lembrando que o link dos canais vão estar todos aqui na descrição, vai lá, siga o pessoal. Inclusive, ó, estão com a meta aí, gente, precisa de 5 mil, vai lá, mano, contou um pouquinho pra vocês que você deveu aí, ó. Gol dos caras. Gol dos caras. Cara, imagina você ter que matar o gol de um rival, né? Eu ficaria assim, nem na área eu gol, né? Eu não falaria que foi gol. E aí, Paulo? No primeiro e único erro defensivo do Vitória no jogo, o Vitória tomou o gol. Vitória que recebeu a inversão, Osvaldo tentou ir de vez, tomou o drible de Tassiano. E aí, Osvaldo? Mas acabou ficando exposto a jogada que a gente falou do Bahia. Associação curta, triangulação curta, tabela curta, a vitória não estancou. Gol de um Bahia que não estava criando volume, mas só precisou a Vitória errar uma vez pra Bahia fazer o gol. Pois é, né? O que é que o VAR está checando aí? O que é que o VAR está checando aí? Daqui não teve nenhuma irregularidade não. Ah, seguiu o jogo. Não teve nenhuma irregularidade, né? Agora é a vitória. Teve vitória aí. Marrando com toda a emoção do Bahia. Na marca dos 14 minutos do primeiro tempo, Everton Ribeiro, depois de uma saída de bola do time do Bahia, numa tabela na frente da grande área, com o Tassiano, com o Caulinho, encontrou o Everton Ribeiro, que finalizou, ela desviou, matando ali as chances de defesa de Lucas Arcanjo. A bola passou sobre o goleiro do Vitória. 15 minutos do primeiro tempo. Everton Ribeiro, 1 para o Bahia, 0 para o Vitória, manda o Neto. É, Flanquia, o Tassiano agora aqui pelo lado esquerdo. Ele teve muita liberdade, né? Conseguiu passar com facilidade aqui no setor do meio campo. E numa jogada onde, infelizmente, a defesa do Vitória acabou errando mesmo ali na marcação. Bateu cabeça mesmo. A bola sobrou para o Everton Ribeiro, que... Estou estourando. Parar, com o tibol não é justo. É isso que eu aprendi na minha vida. É necessário manter a tranquilidade. Chegou o momento disso ser colocado em prática. Tem que colocar a bola no chão. O jogo não acabou. O adversário tem a vantagem nesse momento. O Vitória tem que fazer seu jogo. O jogo não acabou, hein? E tal dela maravilhosa com o Caulinho. Tassiano, tirou. Everton bateu por cima. Colação! Pessoal da jornada esportiva aí, ó. Gol! E vocês estão vendo que cada um está no ambiente lá do estádio, né? Nessa parte aí, parece que tinha mais torcedor do Bahia, nessa parte da rádio aí. E nas outras ali, nós vamos torcedores do Vitória. O tricolor de aço é do Bahia! O Everton Ribeiro também, a qualidade dele é muito acima da média, mesmo com a qualidade que ele tem, ainda continua jogando muita bola. Eu sou importante, eu sou um dos mais importantes, é Barbie? Quero ser protagonista, é Barbie? Chama Everton Ribeiro, camisa 10 com muita categoria, batendo de pé esquerda e contando por desvio, o Bahia sai na frente na Arena Póquio Nova, o craque tricolor brilha em Saurador, Everton Ribeiro, camisa 10 para a rede, é de aço, é de aço, é do tricolor, é do tricolor, é do tricolor. É de aço, é de aço, é do Bahia, Manoel Messias, agora é a reação do segundo gol, eu dividi em dois, duas quartinhas para vocês. Olha o louco, olha como tremeu ali, que isso cara, toda a alegria de um povo. Luciano Juba, a vitória foi para cima, não consegui fazer o gol, no contra-ataque tomou. Vitória que faz o primeiro tempo com muito volume, como o Paulo falou, mas efetivamente, teve a bola de Saúl, que ele nem finaliza, teve a bola de Carlos Eduardo, que ele bate no meio do gol, teve a defesa de Matos Felipe no começo do segundo tempo, se atirou todo para cima, aí é contexto de jogo, Bahia faz o segundo sendo eficiente, coisa que o Vitória não conseguiu ser. É... É... O Esteves cara era o Palmeiras, hein? Luciano Juba, aos 51 minutos do segundo tempo, dá números finais, dois para o Bahia, zero para o Vitória, não tinha jeito. Não tinha jeito, mas não é. Na exposição, na tentativa do empate, correu o risco durante toda a segunda etapa. Não havia muito o que fazer, pertence ao jogo. Foi guerreiro o time do Vitória, mas sairá derrotado na vigésima segunda rodada, manda o Neto. É isso, Flanquiel, infelizmente, é o que acontece, nem sempre as histórias são felizes e bonitas. Hoje é um capítulo que o time do Vitória não conseguiu realmente vencer o seu jogo de maneira eficiente, conquistar o resultado que precisava. E esse gol, agora que acaba matando a partida mesmo, dá aquele sabor de que as oportunidades perdidas que o Vitória teve nesse segundo tempo, contribuiu para que a derrota fosse um fato consumado. Tem que saber, e dá por isso... Um fato consumado, hein? É o futebol, o clássico Bavi, está num patamar muito elevado e muito equilibrado, principalmente do que já vivemos aí nessa temporada. Duas vitórias do Vitória, agora duas vitórias do Bahia e dois empates em seis Bavis nesse ano. Equilíbrio total, Flanquiel. Cara, se sou eu vendo o gol do Vival fazendo a caça, eu não ia conseguir falar desse jeito nunca. Nunca mesmo. Zarratão. O Luciano Juba, ele estava no esporte e estava jogando muita bola. E eu sempre falava dele nos vídeos anteriores aí, que eu falava, ó, se vocês quiserem um jogador bom aí, e quase ninguém fala, o Luciano Juba é uma boa opção aí. Ele jogava de meia, né? Agora eu já estou jogando como o atrasquerdo. Luciano Juba! É do tricolor de asco é do Bahia! Juba! Juba! Luciano Juba! Depois da jogada maravilhosa de Rafael Lutão! Luciano Juba, camisa 46! O Bahia faz o segundo gol na Arena Ponte Nova! Luciano Juba, contratado para ser decisivo! Foi revendido em posição! Hoje é um papelão esquerdo imprescindível para o time! Mas não quer perder o espaço de protagonista! Luciano Juba, para fechar o caixão do Clássico! Luciano Juba para a rede! Rede aço! Rede aço! É do tricolor de aço! O Bahia é o mundo! Luciano Juba! E é assim que acabamos nosso vídeo, cara! Vocês gostaram da reação do pessoal aí? Ó, link dos canais está aqui embaixo. Vai lá seguir o pessoal que ajuda muito o canal deles a crescer também. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto. É nóis. E foi! E foi! E foi! Tchau, tchau.